E olha o carnaval aí, gente! A cidade colorida, animada, todo mundo no maior clima de festa e amor, curtindo todas como se não houvesse amanhã. Mas o amanhã existe. Então, por isso, é importante você estar atento para algumas dicas preciosas para curtir esses dias de folia sem atravessar o tom, não é mesmo? Doutora Mariana Maldonado aqui falando para vocês. E se você ainda não notificou o sininho, vai lá, aproveita e faz isso, ativa a sua notificação. Assim você ficará por dentro das minhas novidades por aqui. E hoje eu darei três dicas preciosas para quem quer curtir os dias de folia sem sair do tom. A primeira dica de hoje. Acho que não é nenhuma novidade que um dos excessos do carnaval, uma das consequências desse excesso do carnaval é a famosa ressaca. Parece um caminhão passou em cima de você, não é mesmo? Então, a primeira dica. Hidrate-se sempre com muita água. Beba sempre muita água. Principalmente se você for ingerir bebidas alcoólicas. Aí, se você quiser fazer aquele esquema de um para um, é o ideal. Uma cervejinha, um copo d'água. Uma dose de vodka, um copo d'água. Uma caipirinha, um copo d'água. Essa alternância ajuda você a hidratar o corpo e a diminuir aquela terrível sensação no dia seguinte causada pelos efeitos da desidratação que o álcool traz. Lembrando que se você for beber, meu amigo ou minha amiga, nem pense em dirigir, né? Arrume outro jeito de voltar pra casa que eu tenho certeza que você vai conseguir. Agora, essa minha dica só não resolve se a sua ressaca for do tipo, ressaca moral. Quando você se lembra daquelas besteiras que você fez no dia anterior ou daquela vacilada que você deu quando deixou a camisinha de fora na hora da transa, né? Então, aí vai a minha segunda dica. Não deixa a camisinha de lado, meninas. Não dá, não dá para não usar. As infecções sexualmente transmissíveis não aparecem estampadas na testa da pessoa como num letreiro luminoso. Ah, o cara é bonitinho? Ah, não deve ter nada. Ah, mas ele é gente boa, não deve ter nada. Não dá para adivinhar quem tem ou não tem uma infecção sexualmente transmissível. Portanto, não deixe a camisinha de lado. Aliás, lembrando que a camisinha é a única que faz a dupla proteção. Protege ao mesmo tempo de uma gravidez indesejada e das infecções sexualmente transmissíveis. Então, se você quiser andar realmente prevenida, tenha sempre uma camisinha na sua bolsa. É, porque se o carinha vier com aquela história de que Ah, não tenho. Ah, eu esqueci. Você pega e tira a sua, né? O que não dá é para deixar a camisinha de lado e não usar. E a minha terceira e última dica de cuidados com o carnaval vai para aquela hora que você está no bloquinho e bate aquela vontade de fazer xixi e só tem banheiro químico. Como fazer? Bom, lembrando que é lá mesmo que você terá que ir, né? Porque, afinal de contas, fazer xixi na rua é proibido por lei e pode lhe render uma detenção ou então uma bela de uma multa. Uma vez no banheiro químico, então o que fazer? Jamais encoste na superfície. Até porque esses banheiros não costumam ser muito bem limpos e aumentam o seu risco de contaminação pela água, de uma doença de pele, como uma micose ou até mesmo uma outra bactéria. Portanto, não encoste na superfície. Lembra daquele exercício de agachamento que você aprendeu na academia? Então, é a hora de colocá-los em prática. E de preferência, na hora de se limpar, leve com você o seu lencinho ou papel higiênico. É muito mais seguro do que você usar aquele que está, por acaso, disponível dentro do banheiro químico. E aí, gostaram das dicas? Se você tiver uma outra dica dessas de cuidado no carnaval, conta pra mim e escreve aqui nos comentários. Eu vou adorar saber. E não esqueçam, aproveitem os dias de folia, mas sempre com responsabilidade. Fica a dica.